Música 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 Serviu. E aí 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 É o que eu queria ir lá. Eu queria que você tenha uma coisa, você que eu queria. É isso aí o que eu queria ir a um lugarzinho. Eu Lindsey, eu queria que eles eram bater o ar...? Eu não sabia que eles derravam. Como me lembrou o porquê? Para ter uma vitória sobre os pais da bata. Quando os pais compram o corpo. Quando os pais falam, eles falam por outra mão da filha. Eles falam com a filha da bata. Então,' na minha filha. Quando eles falam com a filha, eles falam com a filha e o bata. Isso é para mim. É o louis. Você é um amigo de Deus. Quando um homem é pequeno. O que eu tenho que fazer? É isso? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Eu não consigo fazer isso, não sei como eu estava fazendo. Ele não sabe como eu estava fazendo. Eu não sei porque ele foi e disse que ele morreu. Ele não estava me abilado. Mas não estava me pedindo nada. Não tenho nada. O meu filho está me abriando. Eu queria que o que a gente não tinha. O que é o que é o que é o que é o que é? o que eu sou líderes de farol, é honesto, mas é extremamente bom, mas é isso. Quando eu vou levar, eu vou levar o carbole. Ele vai ouvir. Número que ele vai levar. A gente vai levar. Ela ensinou que eles vão levar. Ele vai levar. É isso. Ele vai levar. Nós nos lembramos se as engroçando as pessoas, dele é Senhor. Nós nos lembramos e amizamos as pessoas. Nós nos lembramos que Deus morre naquela época. Nós estamos perguntando antes de signs. Eu não lembrou isso. Antes que eu falo em uma pessoa, não lembrou assim a palavra. Eu ainda lembro. Porém, Deus. Eu amo o Senhor. Ele corta. E aí E aí E aí